muito bem fazer um videozinho usando a uneta filmadora handbacker 789 tirando aquelas limas ali a 50 metros 3 deslugs caseiros de 27 grãs disparados a 255 metros por segundo é um equipamento de ótimo custo-benefício, um excelente custo-benefício ele é assim mais indicado para se usar à noite muito fácil o ajuste dele já está tudo estourado passou no mesmo lugar acabei fazendo... não vou poder mostrar ela mas pessoal que é do ramo sabe qual é a equiparela então eu acabei fazendo um pino pro slug pra fazer o slug com a boca maior e o impacto é impressionante aquelas limas ali são gigantes, elas enchem a mão quando você põe na mão, mão grande ela enche a mão, ela é o tamanho impressionante como cresceram não vou poder filmar nem mostrar o tamanho porque eu deveria ter colocado mais um celular filmando mas aí vou ter que fazer a edição e dá pra dizer a verdade, nunca fiz, não sei se conseguiria fazer a edição né então tem que baixar um aplicativo, tomara que esteja filmando certinho vamos ver depois mais, não testei nem uma vez ainda deveria ter testado né, estou com ela já há umas duas ou três semanas e a primeira vez que eu coloquei na carabina, mas é excelente qualidade, excelente assim, ele diz assim, um zoom óptico, ele tem um zoom, tipo você dá zoom em luneta né e tem mais um zoom digital, ela está no máximo assim, é o máximo dela eu vou tentar aqui, vamos ver se está no máximo mesmo, eu nem sei também eu vou tentar dar zoom, ah não, quando está gravando eu acho que ela não ah sim ó, agora sim, está no zoom máximo ó é, equipamento muito bom, ela tem um ajuste de foco, foco como se fosse um parallax tá ó, você aumenta aqui, então esse é o máximo dela, diz que o zoom, ó, o zoom digital dela tem 32x de zoom é, não vamos dizer que é mentira, mas vou falar que não procede tá porque eu tenho uma luneta de 24x, se você botar 24, essas limas em 50 metros praticamente não cabe na ocular, na, 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 esqueci agora, na objetiva tá praticamente não cabe na objetiva de tanto que cresce, essa aqui não aumenta, ela aumenta muito pouco mas um excelente equipamento, para tiros até 100 metros, né, usar para campo tiros a 100 metros, é show de bola, e muito simples de você, dos ajustes, muito simples os ajustes dela tudo muito simples tá, eu não sei, se eu for, digamos, apertar aqui eu vou apertar aqui, tá, vamos ver se ela vai, é não é que ela tá filmando, então não tem como mostrar pela câmera tá, se eu apertar ela vai desligar é, tem que manter pressionado ali, o botão é o mesmo que grava e que, que faz os ajustes tá então não tem como fazer, mas é muito simples de fazer os ajustes tá e, um videozinho para o canal aí, para dar câmera, filmadora, handbacker, sete e oito as letras eu esqueci, mas é sete e oito e nove tá, um forte abraço a todos então, vamos lá, vamos lá, vamos lá